Mauricião, você é testemunha, Cris Comier. Galera, Cris Comier, coloca aí, Mauricião, quem é Cris Comier. Um dos maiores ícones do bodybuilding mundial, chegou pra mim, passando por mim. Você é brasileiro, né? Eu falei, sou. Você tem um canal no YouTube, né? Eu falei, tenho. Você é muito, muito popular lá no Brasil. Eu já vi vídeos seus. Já vi vídeos seus. Vamos ali tirar uma foto. Aí ele pediu pra tirar uma foto. Falei, pô, tirar uma foto com você também, Cris. Ele tava com um fotógrafo profissional, ele deve estar fazendo algum trabalho. Não tirou pro Instagram dele. Tirou pra algum trabalho ele tá fazendo. Aí ele, poderíamos fazer um Cris Comier Classic, né? No Brasil. É, pensando. Pensando, né, amigo? Se for pra fazer, eu vou fazer um balestrinho Classic, cara. Bom, nós estamos aqui no meeting. O meeting acabou de encerrar. Júlio já pegou a numeração dele. Tudo certo. E apareceu um novo oponente aí. Alemão também. Mano, o bicho é do avesso. Coloca aí, Mauricião. Júlio já pegou a numeração dele. E aí Tchau, tchau. Amém. A gente gravou meio escondido porque a gente é tipo os inimigos infiltrados, entendeu? E o cara não queria que a gente visse. Acho que o cara tá ligado que a gente tá com o Júlio. Você percebeu que ele ficou olhando e tal? Mas o Mauricião ali no esquerdo, paparazzo ali, ganhou alívio aí. Mais um grande oponente. O show de amanhã tá muito bom. Muito bom mesmo. Vai ser um baita show. A opção da Cristina, hein, Renatão? O melhor! Muito obrigado. Deixa eu fazer uma foto também. Deixa eu fazer uma foto também que eu fiz aqui é só um vídeo. Ele fez um vídeo. Ó, ajoelhou. Muito obrigado. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vocês nem falaram pra ela mandar um beijo droitinho, velho. Eu tô triste com vocês. Tô muito triste, tô decepcionado, cara. Vocês não falaram pra ela? Puta merda! Que merda, gente. O mais importante que nós não fizemos, a gente tinha que falar assim. Roxana, existe um cara nos Estados Unidos, no Brasil, que ele é apaixonado por você. O nome dele é Itinho. Você poderia mandar um beijão pra ele? Um beijo pra ele? A gente vai pedir amanhã. Vamos pedir amanhã pra ele no vídeo. Itinho, missão. Fazer com que Roxana faça uma declaração de amor pra você. Nossa! Com a credencial. Com a credencial. Com a credencial. O Julião já perdeu o chato. Já perdeu o número ele já. Com a pochete pra guardar. Número 6, hein? Número da sorte. Número 6. Esse é o nosso número da sorte. Que legal. O pro é todo bonitão assim, Julião? Bonito, hein? Olha que bonito, cara. É metálico. Número 6. Será que é a passagem? Eita. O cartão premiado? Ô Renato, você lembra da sua fileira do avião que você veio? O meu? Do banco? O meu era... Era o 6, o meu? Da executiva? Número 6. 6 é o número da sorte, Julião. Vai por mim. 6 é o número da sorte. Um dos meus principais... Olá, Chris. Olá, meu. 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 Até mais. Você viu lá? Você viu, né, mano? Já gritaram, já. Cariane! 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 Olá, meu. Olá, meu. Olá, meu. A Bia... A Bia também um Snickers. Não, ela tá apavorada, velho. Nossa, ela tá apavorada. A Bia comeu o chocolate do Júlio. E um Snickers, não é o bom? Uns cookies, essas coisas. Uns cookies, uns espécies. Não, mas a Bia comeu, tadinha. Ela tá apavorada que a gente colocou até no vídeo. Ela tá em pânico, porque ela comeu dois cookies. Falei, calma, Bia. Que cookie que você comeu? Agora me enxoga lá. Calma, mas a gente tá ali do lado do Oxo. Calma. Foi eu que comi, Júlio. Não foi a Bia. Foi eu, foi eu. Bate em mim. O Moffi tá congelado. Não, o Moffi tá congelado. Querido, não. Tem só o cookie que eu comei. Calma, Bia. Calma, tá ali, ó. O Oxo. Vamos no Oxo. Aqui tem muito Oxo. Só que eu e o Maurício vamos empreender em Tijuana. Nós vamos criar a rede Oxi. Oxi. Contra Oxo. Vamos ver se o Oxi brasileiro não passa o carro nesse Oxo. Vamos fazer, vamos fazer. A cada dez passos é um Oxo. Nós vamos criar o Oxo. O Oxo que se espera. Você não precisa de um cookie, Júlio? Não quer um sneaker? Eu acho que é a Bia que tá querendo mais cookies e ela tá com esse papo. Vamos lá. Vamos lá contra a Bia. Não, vamos embora. Vamos pro barbeiro agora. Partiu barbearia. É o bigodão. É o bigodão. É o bigodão. Já decidiu como é que vai ser o bigodão, Julião? Vamos ver lá. American Chopper, Julião. American Chopper, até aqui, ó. A bigodeira do mal. Paul Sênior. Vai ser Julio Sênior. Lembra do Haggar no Final Fight? Haggar! Ele mesmo. No estilo Haggar. A gente sempre pensa em alguma coisa mais moderna. O Julio já puxa alguma coisa de videogame. É. De desenho antigo. Julião. O Dan Sever da Maromba. Lembra do Dan Seven? Dan Seven da Maromba. Vamos lá. Vamos lá. Com a bigodeira. La bigodeira clássica. É. Qual é a bigodeira? Passa pra mim o enderecente não, pra eu colocar no Waze. Faz quanto tempo que você deixa essa barba aí? Acho que uns dois anos. Dois anos só? É muita barba para pouco tempo. Vou tirar a barba faz dois anos. Ah, então não vai ser tão estranho. Olha, a melhor genética que o Julio tem é papelo. Vai fazer o bigode e uma semana ele tá de barba de novo. Tortilha. Tortilhas. Tortilhas. Burritos. Burritos. Nachos. Tortilhas. Guacamole. Guacamole é gostoso. Eu gosto de abacate, né? Guacamole. É uma fama que o Julio tá. Qualquer lugar que você levar, o Julio pode. É gostoso. É gostoso, é gostoso. É bom. É bom. É bom. Vamos. La bigodeira vai comer a boca. Vamos ter que esperar mais um dia. O que aconteceu, Renato? Eu não pude gravar nem por causa da música. Fechados. Fechados. Eu sou o Carbump, hein? Eu sou o Carbump. Nós estamos aqui numa pizzaria e encontramos... Falei pro Julião. Julião, eu vou procurar a melhor pizzaria de Tijuana pra poder fazer o seu Carbump. Ele merece. sete meses de dieta, Mauricião. Sete meses. Sete meses, cara. É absurdo. Então, achei uma pizzaria aqui que é muito bem recomendada pela internet. O Mauricião achou. Estamos pedindo aqui cinco pizzas. Bonita pizzaria. Cinco, hein? Cinco pizzas. Duas pro Julio, três pro Maurício. O Maurício vai passar o Julio no Carbump. Ah, cara. Ô, Renato, qualquer dia eu queria fazer um... Acompanhar um Carbump de um atleta pra ver se eu aguento. Será que eu aguentaria, Renato? Você não. Não aguentaria porque você gosta de tranqueira. Comida limpa, duvida que você ia ficar comendo arroz sem sal. Não, 400 gramas, né? 400 gramas você ia comer. É, também. Seu Carbump é de comida japonesa, de pizza, de churrasco. É, mas pra quem tem a genética que eu tenho, precisa do Carbump sujo, né? Pra quem tem a genética que você tem... Ô, Renato. Renato. Eu tô de Carbump sujo. Ô, Renato, pizzaria bonita. Me dá 100 gramas, seu metabolismo. Pizzaria bonita, hein? Bonitinha, legal. Gostei, ó. O cara vai ficar com muito medo de você, Maurício. Eu imagino que você tá 50 mil reais. O cara já tá olhando torto ali que você tá gravando. Aí, Maurício, eu pego até ele e vou dizer, ó. Vai lá gravar. Ixi, mano. Que ruana. Bom, tô comprando as pizzas, levar pro Julio. Eu quero ver a reação do Julio quando vê a pizza, cara. Nossa. Sabe o que que eu fico pensando, Renato? Nos podcasts. Lembra quantas vezes o podcast a gente gravou? E ele comendo a marmitinha, a gente lá com hambúrguer. Ele olhando. Comida japonesa. Pô, na última, no último podcast, nem o sushi, nem o sashimi. Ele pegou. Nem o sashimi. Não posso. Está tudo calculado. Bom, vamos comprar as pizzas, chegar lá, vamos ver a reação do Julio. Se você gostar dessa pizzaria, você compra a pizzaria, Renato? Eu compro essa pizzaria pra ele. Vocês adoram fazer um meme. A galera zoa, né, Renato? Vamos lá. Vamos lá. Sete pizzas, Maurício. Sete pizzas, Renato. Estamos falando de Julio Malestrino, Renato Cariani, Maurício Lavorato e a Bia. Vamos lá. É. Eu acho que quem come menos dos quatro é você, Renato. Eu também acho. Quem menos come sou eu. Mas a galera vai conferir. Vamos ver. Muitas graças, muitas pizzas. Muitas pizzas. Muitas pizzas. Pelo amor de Deus. Diferente, né? É um táxi, sabia? Aqui tem táxi comunicado. É como se fosse... Cuidado com o degrau, Renato, pelo amor de Deus. Ó, apitou. É como se fosse lotação? Como se fosse uma lotação. Como se fosse uma lotação. Mas assim, ele vai andando. Porque não tem um ponto final Entendi Tem um trajeto E não para Olha a família caminhoneta Parece a caminhoneta Está no meio da rua aqui a caminhoneta Bora lá né Maurício Posso dar parada A gente está quase desmaiando de forma Julius Reaction Quando vê isso Será que ele vai ficar feliz Renato? Vai Ele vai ficar mais feliz ainda Quando Terminar o campeonato E ele poder comer A vontade, porque aqui até a pizza vai ser controlada Parece que são quatro pedaços hoje Oitava planta Vai tirar a entrega Pizza Olha que legal Chegou as meninas Olha que tal Julião Peguei uma de frango De carne Não tinha nada com carne Aí eu peguei uma de peperoni Ótimo Olha aqui Horneiro Horneiro Uau Cinco queijos Cinco queijos Não pera aí Você fechou na minha cara Renato Cinco queijos Cinco queijos Essa é Ramon Essa é de Presunto especial Essa aí Frango barbequio Mais uma de cinco queijos Carbado tá tendo Tá tendo Os tiquitos estão demais Mais uma de frango Igual aquela outra A gente não quis variar tanto Julião Eu peguei sete pizzas Sabe por quê? Porque você percebeu Que ela é uma Brasileira Então Essa valeu uma Que eu queria Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pensa que Ela tem seis fatias Brasileiras A gente tá acostumado Com oito fatias Brasileiras Certo? Eu vim pedir pra você Comer uma hoje Isso Vai mandar uma Bessa inteira Julião Beleza Nossa Que felicidade Já comeu as duas já? Já Comeu a outra? Aí a pizza já é Vamos lá Vamos preparar isso aqui Vamos comer, Bia Vamos Aqui pra Olha o Julião Pra fazer Sua presença Qual que você vai comer? Vou pegar o de frango Vai ser a pedaço de frango, Julião? Você também pode pegar Um pedaço de uma outra Tudo que você vai provando Também, né? Pega o ketchup Pega o pão Pega o pão Aqui Onde está? Aqui na gaveta Julio come pizza com ketchup Que sacralégio Se meu pai italiano Vê um negócio desse Fica doido O pão está aberto ae Renato não pode comer pizza com ketchup é tipo sem mesmo né você sentiu o molho fez coisas que meu pai ficava bravo também como sem molho viu se você pegasse o espaguete cortasse nossa vai ficar vazia tem que enrolar o espaguete aberto cortar espaguete colocar arroz feijão no macarrão tem um ano e ketchup na pizza se não tiver tá doido aí a gente vai intimada que a B&B deu uma lição eu até conferir se eu já vi a sua foto aqui eu acho que eu já curti essa foto você já curtiu eu acho que já eu acho bom olha Bia eu sempre lhe dizer olha aqui ó a curtida já foi dada seria aqui é essa foto olha lá olha lá o direito a comentar que eu vou te juízo enquanto você está falando hoje ele tá lá vai de duas em duas geral nossa tô nem sentindo o sabor né né quando você já comeu João como é bom queijo meia pizza aqui velho não foi no total é quatrocentos seiscentos gramas de batata quatrocentos de peixe mais quatrocentos gramas de arroz aí também foi durante o dia né bom não isso não caiu depois que eu eu tô muito rápido aqui tá dá pra mim né tem Earth nada tem mercados e aí você marcou três retenções já já eu era Legal lá oh 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 E aí, Julião? Eu tô muito requintado e ele tá muito largado. Eu juro que eu comeu em questão de segundos a pizza. Não foi de minutos, foi de segundos. A fome era tanto que acho que nem sentiu. A fome ainda tem, né Juliano? Pelo menos agora, se eu fosse só pela fome, uma. Se eu for pela vontade, eu como o que tem aqui na mesa. Come todas, né Juliano? Todas. Agora é o momento que você precisa ter aquele controle, né? Mas como já entrou alguma coisa, é como se... Sabe aquela sensação de falar, nossa, entrou alguma coisa agora, já vai dar uma clareada? Então é aquele momento que você não pode deixar o psicológico tomar conta, porque o psicológico ele vai pedir mais, ele tá pedindo desesperadamente, coma mais. O risco da compulsão, né? Exato, agora que é o momento. Então é controlar essa vontade que é diferente de necessidade. São coisas muito diferentes. Então é aprender a entender o que você tá sentindo e trabalhar de acordo com a necessidade, não com a vontade. É esse que é o maior defeito do ser humano, fazer o que quer, não o que precisa. E aqui a gente tem que determinar o que a gente precisa e associar com o que a gente quer pra ter êxito. E é isso que eu tô fazendo. Vamos tentar mais uma vez. Dormir agora? Descansar, porque amanhã é o dia, né? Amanhã é o dia, Juliano chegou aí. Tem que dormir, amanhã tem que treinar pose, acordar bem disposto, né? Amanhã é um dia bom pra treinar, porque como eu dei essa carga de energia, amanhã é um treino de pose e vai conseguir carregar esse glicogênio pra dentro do músculo e transformar o físico, né? Em um aspecto mais tridimensional, que é essa ideia da competição. É o dia. É isso aí. Amanhã é o dia, gente. Amanhã é o dia. Que pra vocês é hoje. É hoje. Pra vocês é hoje. Daqui a pouco. Daqui a pouco estamos aí de volta. O Julio, pra vocês terem uma ideia, tá? O Julio entra às 19h no palco, horário México. 11h da noite, horário Brasil. E dá uma olhada nas nossas redes. Provavelmente na hora que você recebeu esse vídeo, nós já estamos disponibilizando o link que o show, que o evento proporcionou pra que vocês possam adquirir e ter a oportunidade de assistir ao vivo. Na sua TV, por exemplo, a competição do Julio. Vamos pra cima. Finaliza o vídeo, Bia. Curta, comente, compartilha. Que passa. Que passa. Aqui o bordão é que passa. Beijo, obrigada pela torcida, viu? Tá valendo muito. Eu vou ajudar o Julio, né? Porque se ficar aqui, ele fica com vontade. Então eu vou fazer na parte agora. Você não vai deixar. Não é quando ele falou de compulsão que eu tava aqui, ó. Aqui é a família. Lá, 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 lá. Tô tipo assim. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Chega, né? Deixa eu ajudar ele. Ai. Tchau. Tchau, tchau.